Seca Kama Armas da França e dos Estados Unidos capturadas pela Rússia podem ser submetidas a engenharia reversa. Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais continuam enviando equipamentos avançados para as forças armadas ucranianas. Mísseis antitanque Javelin, sistemas de mísseis Rimars, e obuses autopropulsados Kaysar, se destacam das milhares de armas operadas pelas tropas ucranianas em Dombáss. Apesar dos esforços ocidentais, as forças armadas da Rússia avançam no leste da Ucrânia, capturando regiões estratégicas e eliminando a resistência ucraniana nos subúrbios das cidades. No dia 24 de junho, o chefe da administração militar regional de Lwansk, que está sob controle de Kiev, afirmou que as forças ucranianas estão se retirando de Severodonetsk, onde a aviação, as tropas de mísseis e a artilharia russas eliminaram mais de 780 nacionalistas ucranianos, bem como oito tanques e outros veículos de combate. Infelizmente, teremos que retirar nossos militares de Severodonetsk. Não faz sentido ficar em posições quebradas depois de muitos meses de hostilidades, porque o número de mortos em territórios não fortificados pode crescer a cada dia. Nossos defensores, que estão lá, já receberam um comando para se retirar para novas posições e conduzir totalmente as hostilidades a partir de lá. Além disso, foi relatado por fontes de defesa que a Rússia está capturando sistemas de armas ocidentais para serem submetidos a engenharia reversa. Os militares russos capturaram dois obuses autopropulsados Kaysar, de fabricação francesa, das forças de Kiev. Os militares russos transferiram os obuses franceses para uma fábrica da Rússia que desenvolve e produz tanques de batalha, veículos blindados e obuses. De acordo com especialistas militares, os obuses serão estudados, e possivelmente submetidos a engenharia reversa na planta. Com isso, muitos militares de alta patente dos Estados Unidos temem que os avançados sistemas norte-americanos de mísseis Rimars, possam cair nas mãos dos russos, para serem submetidos a engenharia reversa. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um novo pacote de ajuda de 450 milhões de dólares para a Ucrânia, que inclui mais sistemas Rimars, barcos de patrulha e veículos táticos. Os militares norte-americanos de alta patente temem que esses sistemas de armas possam cair nas mãos da Rússia, e, possivelmente, passar por engenharia reversa na planta para serem usados no futuro, contra as próprias forças armadas dos Estados Unidos, o que é preocupante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto